Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. Beleza? Adoro! Transformers, mas eu cortei a palavra cubo para parecer um cu... Bom, é de um canal que eu não conheço, até um canal pequeno é Christian Aguiar, ou Aguilar me era dizendo, tá? Foi até um mito que me sugeriu lá no grupo do WhatsApp, da Twitch bom, que não existe mais a Twitch, é F pra Twitch. Mas eu estarei vendo aqui com vocês naquele meu esquema eu decidi pegar aqui, né, um vídeo bem curto, ele falou que eu ia rir muito e é muito engraçado, então eu quero ver se é verdade mesmo, decidi pegar aqui pra poder ver com vocês mesmo, eu ia ver em off, mas enfim, vou deixar pra ver com vocês agora aí é, o filme do Transformers tem aquela questão lá do cubo lá, que eles usam pra eles lá, pra fazer o belego-dego lá deles, enfim. Bom, só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Vem, Tessa Poderosa Black Shark está lá pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro depois da vinheta, valeu, bora! Alexandre na área Antes do tempo começar havia o cu e o cu se perdeu nas profundezas do espaço Pegatron fez um pouso de emergência antes que ele pudesse pegar o cu Temos que... Ai, gente, não, vamos lá, bora Ai, minha quinta série Doir o cu Ai Se tudo fracassar Eu me humirei a centelha do meu peito Isso é suicídio O cu é energia O cu é energia O que? Pois é, eles vieram procurando uma espécie de cu Enfim, a máscara é um mensageiro da morte Ele quer usar o cu pra transformar a tecnologia humana pra dominar o universo Ele quer usar o cu pra transformar a tecnologia humana Ai, socorro O teste de carbono determinou que o custo aqui desde o ano 10 mil antes de Cristo Sabiam que era alienígena? Ah, esse cu é antigo, hein, mano? Conseguimos tirar a radiação do cu Conseguimos tirar a radiação do cu Ai, socorro, mano Ele sabe que o cu Me leva até meu carro Ele vai saber o que fazer com o cu Que escuta O cu tá aqui Ele leva até meu carro Ele vai saber o que fazer com o cu Ai, meu Deus Merda Vou deixar minha garrafa ali Sem água, mano Meu Deus Onde está o cu? Os carros têm cobertura aérea E mande os Blackhawks pegarem aquele cu Cadê o cu? Ai, meu Deus Me dá o cu Segure firme o cu Você arriscou sua vida para proteger o cu Porra, ué? Porra, eu vou ter que proteger o brioco, caralho Se eu não derrotar Megatron Você deve colocar o cu no meu peito Ai, caraca Eu toco o cu no meu peito Ai, meu Deus Toque o cu no meu peito Agora Sam Não, Sam Ai, caraca Caraca, esse oito Pô de irmã Bota o cu no meu peito Caraca Mano, fala sério, cara, surreal Bom, gente, é isso Espero que vocês tenham curtido Tá bom? Eu gostei aqui Embora tenha sido um vídeo bem curto Mas, cara Francamente, mano Vou te falar Muito engraçado, bicho Eu vou ficando por aqui, gente Só aguardem mais vídeos Deixem nos comentários Se vocês curtiram Que aí outros vídeos Né? Pra gente poder rir Para um caramba Que eu gosto de rir Aí com vocês, tá? Então é isso Só aguardem mais vídeos Até a próxima Valeu, mano